Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Isa Crochê e vim mostrar para vocês uma caixinha aqui de recebidos. E recebidos, tá, pessoal? Eu já abri, né? A ansiedade foi tanta que eu abri, mas eu fiz questão de vir compartilhar com vocês essa alegria que eu estou sentindo de ter, né, conseguido e alcançado esse objetivo. Aqui na minha cidade, como vocês sabem, as linhas estão em falta em todos os lugares. E eu estava precisando muito de barbantes. Então, pessoal, o meu recebido é barbantes, tá bom? Então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe, toque o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo e de todos os vídeos que eu postar no canal. Ok, pessoal? Então, pessoal, aqui, ó, meu mundo colorido. É, como eu estava sem linha, pessoal, eu estava precisando de linha colorida. E não tem linha colorida. Às vezes você acha cru, mas colorido tá difícil, viu? Então, a minha filha, né, pesquisando e fez essa compra para mim no Mercado Livre, ok? Então, chegaram e eu vim mostrar para vocês. Tá bom? Quero dizer para você, se você gosta de artes em crochê, você está no lugar certo. Tá bom? Seu lugar é aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês as cores. As cores maravilhosas. Que aqui eu vou misturar elas com o cru, com o branco e vou mostrando para vocês a confecção, as minhas artes e confecções. Tá bom? No decorrer do tempo, em cada vídeo que eu postar. Então, vamos lá para as cores. Vem uma baguncinha, né, pessoal? Uma baguncinha. Vem sempre essa baguncinha. Deixa eu contar a história para vocês, viu? Desses cones de barbante. Eu vi um kit, né, com os cones Euro Roma. Euro Roma. E eu gostei das cores. Como eu falei para vocês, eu estou precisando de linha colorida, barbante colorido. Aí, minha filha fez a compra. Só que no momento lá, o kit que eu vi, né, que eu solicitei o que eu queria, aí aquelas cores estavam em falta. Aí, minha filha pediu que eles mandassem as cores que estivessem disponíveis. Então, foram essas que chegaram. Tá bom? Eu amei, pessoal. Amei. Primeira vez que eu comprei pelo Mercado Livre, tá bom? Eles são todos fio 6 e são 610 metros. Tá bom? Então, vamos lá para as cores. Esse aqui é verde musgo. Tá vendo? Aí, ó. Verde músico. Verde musgo. Aí. Esse. Vamos lá. Se foca. Verde militar. Verde militar. É por causa da câmera, né, pessoal? Fica assim, mas são bem bonitas as cores, tá bom? Esse aqui é verde e água claro. Eita, só deu verde. Aí, mistura com vermelho aqui. E aí, pro Natal, hein? Vai ser só maravilha. Esse é laranja neon. Eu tenho alguns laranja aí. Viu? Eu não sei se é neon. Tá naquela compra. Uma compra que eu fiz. Eu acho que tá no canal. Eu acho. Né? E esse aqui é amarelo ouro. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei para vocês, são todos Euro Roma. Todos fios seis. E eu estou ansiosa para começar a desenrolar esses rolos de linhas. Tá bom, pessoal? Então, aqui na minha cidade tá osso, viu? As linhas chegam. Quem tá lá pertinho, compra. Mas quem mora longe, como eu moro um pouco longe da cidade, quando chega lá, não encontra. Mas, como Deus é bom, muito bom e bom demais, e Ele não desampara as crocheteiras que Ele criou e colocou nesse mundo, nessa terra, né? As mãos maravilhosas para fazer as casas ficarem lindas, porque é cada coisa que a gente faz, é cada peça linda que a gente confecciona, não é, pessoal? E aí, eu chegando lá, na minha cidade essa semana, não foi sorte, tá, pessoal? Foi Deus. Além de ter recebido a minha caixinha com meus cinco cones, eu encontrei dois cones que eu estava precisando, tá bom? Ó, esse é com o Brasil, o vermelho, eu estava precisando, né, pro Natal. Esse cone aqui, pessoal, ele é, o peso dele é dois quilos, tá bom? Dois quilos, fio seis também. Olha só. Eita, eu tô ansiosa pra desenrolar. Eu digo, mas eu não posso desenrolar, entendeu? Eu compartilhar com minhas amigas e meus amigos. Tá bom? Então, aqui é dois quilos, né, vermelho. E esse aqui, ele é café. Dois quilos também, ok? E aí, como eu tenho umas encomendas aqui de tapetes, eu estava precisando dessa cor aqui. Marrom. Ó, o café, né? Essa cor é café, mas ela é um marrom. Bem bonitinho, bem claro. Ok? Então, tá aí, né, mais um vídeo pro canal. Espero que você goste. E já, já, logo, logo, eu vou apresentar pra vocês as peças que irão ser confeccionadas com essas belezuras. Ok? E como eu falei, pessoal, aí nesse armarinho onde eu cheguei que tinha esses cones de dois quilos, tava de fila, tá? Isso foi na, 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 terça-feira, né, terça-feira. E eu tenho certeza, hoje é o quê? Quinta-feira. Tenho certeza que não tem mais um sequer. Então, tá aí. Eu tava precisando dessas cores, né, como eu tava, como eu recebi minha caixinha. Aí eu não quis comprar mais coloridos, tá bom? Então, tá aqui. Estou muito feliz. Gostei. A primeira vez que comprei no Mercado Livre, eu gostei. Eu amei essa compra. Eu estou precisando de fios mesclados. E eu acho que eu vou comprar pelo Mercado Livre também, tá, pessoal? Porque tá em falta. E eu estou precisando de fio mesclado. Mesclado de verde, mesclado vermelho, pink, amarelo, entendeu? Pra fazer flores e folhas. E eu creio que eu vou comprar também pelo Mercado Livre, tá bom? Então, né, foi mais um vídeo. Quero agradecer a você que ficou até agora assistindo. Que Deus abençoe você. E não esqueça de deixar seu joinha. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, tá bom? Comente. Comente se você gostou, se você não gostou. Que só vai, né, melhorar o canal. Então, um beijo no coração. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!